Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Carbontech pra falar pra vocês que em breve vamos lançar um sorteio aí em parceria com eles, tá? Garage RJ junto com a Carbontech, vamos lançar um sorteiozinho aí pro Dia dos Pais Então fiquem ligados aí, acompanhem o canal, segue lá o Instagram da Carbontech O canal do YouTube deles também vai estar na descrição do vídeo, o link pra vocês participarem E não ficar de fora galera, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos, valeu! Bom galera, vamos fazer um vídeo aqui sobre o novo Land Rover Defender Esse aqui é um Defender Black, carro bonito galera Detalhe pras rodas, todo carro é o Black, ficou bem agressivo Tem esse detalhe aqui no capô, na parte aqui de cima do carro E aqui vou mostrar pra vocês o preço dele, 609 mil, 950 mil reais Cor do interior dele, cor exterior Modelo SP300 Black Edition New Defender Black Edition Suspensão AA, câmera 360 Faróis e lanternas em LED Sensor de profundidade Pinal LTFT E muito mais galera Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos Valeu Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, hoje vamos falar desse New Defender Black Edition P300, carro aí 2.0 de 300 cavalos 40,8 quilos de torque Um belíssimo tanque de guerra né galera Olha que carro imponente cara, olha isso Detalhe aqui pra assinatura Black, na lateral do carro Esse carro faz de 0 a 107,4 segundos De acordo com a Land Rover E velocidade limitada em 191 km por hora O step dele é pendurado aqui na parte de trás Na tampa do porta-malas Tem esse acabamento cinza acetinado nas rodas Land Rover Muito bonito cara Essa lanterna, eu já vi um carro desse rodando Aqui na rua do Rio É bem difícil tu encontrar um carro desse rodando Mas eu já vi, ele é muito imponente E o que eu vi, ele tava com bastante acessório Ele tava até com a lateral Meio alargada assim do carro Ele tem uma escada, tem umas versões que tem uma escada aqui na parte de cima Ah é igual esse aqui ó Esse daqui tem ó Era um bem similar esse aqui ó Tá vendo, essa parte lateral dele ó Tem esses apliques Tem esses apliques, a roda, o pneu é diferente E esse aqui tá saindo a 599 mil É isso mesmo, acho que é Nossa, tá mais barato que a versão Black A versão Black tá 609 parece que eu mostrei pra vocês né Ó, tem os tribo lateral Aqui a escadinha que eu falei ó Bem interessante A parte aqui do step, esse daqui vai ter uma capa também ó Muito bacana galera Então Foi esse que eu vi, tava até nessa cor se eu não me engano E esse carro na rua galera, chama muita atenção Ele é bem imponente, bem agressivo né Você olha assim, não é um carro que a gente tá acostumado a ver Né, ele ainda tem essa parte aqui ó Com essa versão aqui, ele ainda tem esse Esse kit aqui pra você poder carregar algo aqui dentro E aqui na parte do teto ainda tem um bagageiro Então é bem É um carro bem diferencial Suspensão a ar A partir dos bancos Em couro Regulagem pra quem vai aqui atrás do ar-condicionado também O teto Panorâmico Aí a soleira Defender Tá Mas vamos falar da versão Black Edition Que é A que viemos gravar Tem essa daqui também E é isso aí Eu particularmente gostaria de levar essa daqui A Black Edition Tá Muito bonito o carro A parte aqui do teto dele ó Carro bem diferencial Aqui é o logo Defender Cara, que carro bonito hein Olha como é que ele é agressivo A dianteira dele Realmente é um produto diferenciado né Todo preto assim cara Olha como é que Isso aqui é muito cara de mal Vou abrir a porta pra vocês poderem ver ó Ele acende aqui Uma alerta de ponto cego ó Agora não acendeu não Só se deixar a porta fechada Há muito tempo ele acende Bom Temos aqui essa parte aqui em couro da porta A maconeta aqui embaixo Som Meridian Que é Já acostumado em Land Rover E Range Rover Ter esse som Porém por ele ser um Defender né Um New Defender Ele vai trazer características Do Defender antigo Ele sem Ele Estrebo É meio difícil pra subir Realmente Mas realmente É um baita carro Temos aqui a parte do Farol alto Vocês podem reparar Farol alto Detalhes aqui ó Do Start Stop Você pode ligar o carro O alerta dele Fica aqui ó Olha ele piscando ali ó No vidro Top né E ele é todo robusto Assim me traz uma Realmente um ar de carro Do Defender antigo né Ele tá nesse aspecto E ele tem uma plaquetinha aqui ó Defender Black Edition 10 de 10 ó Bem legal cara Se for realmente Só 10 carros Produzidos desse aqui É bem raro Porque eu vi Tem um outro aqui também Aqui na loja Tem um outro Defender Black Edition E Esse não tinha essa plaquetinha aqui Tá Eu vou até ver Se isso aqui é opcional Não sei Vou até ver isso aí Realmente E esse outro não tinha Essa plaquetinha E é idêntico Esse aqui tá vendo É aquele lá da ponta Tem dois Black Edition Aqui na loja Mas bom Mostra aqui pra vocês A parte do Para-choque dele Tá Aqui ele tem esse tampão Aqui ó A parte do Kit de reparo Do pneu E ele tem uns bancos Traseiros ó Você puxa por aqui Olha aí os bancos Bancos em couro Ele é 7 lugares Tá Realmente bem interessante Só você puxar aqui ó Tá aí ó Os bancos Aí você puxa aqui Ó E aí rebaixa eles Tá A parte do cinto Tem aqui um ganchinho Pra você poder Cabe o tal Porta Garrafa Regulares também Do ar-condicionado Aqui ó Ele tem saída De ar-condicionado Aqui atrás Cara Bem diferente mesmo Tem que ter uma tomada 12 volts Ali umas entradinhas De Não é entradinha de luz né Na verdade É só uma janelinha de vidro Lembrando os defenders Como é que era né Aqui ó Regulares pra você baixar o carro Ó O carro tá descendo galera Mas tá descendo mesmo Pra caramba Dá pra tu sentir o carro Que o carro desceu muito ó Olha isso Como ele ficou mais baixo Vou botar a câmera aqui Pra vocês poderem ver Ele descendo Agora eu vou botar ele pra subir Ver se vocês conseguem pegar aí na Na câmera Tá Olha aí Galera Olha o tanto que o carro subiu Olha isso cara Olha como o carro ficou alto cara Não Isso aqui É só Dá até pra entrar debaixo do carro Se quiser Olha as bolsas de ar aqui ó A parte das bolsas Parte da suspensão dele Realmente incrível Esse carro aqui tá Câmera traseira De ré Aqui a parte pra você botar algo aqui ó Na tampa do porta-malas Realmente bem diferente né galera Muito top É como o carro ficou alto cara Olha isso Olha Nossa cara Esse daqui deve ser muito bom Pra fazer off-road E ele tem aqui ó E ele tem aqui ó As duplas saídas de escapamento Tá Ali e aqui ó Muito legal cara Realmente top demais A parte aqui traseira do carro Vou mostrar aqui pra vocês Cara é agora pra subir no carro e descer Olha só A altura Você consegue ver até melhor O pneu do carro né O pneu do carro é um Wrangler Da Godia E a medida é Deixa eu ver aqui A medida tá aqui embaixo Só que tá de cabeça pra baixo É um 255-60 Aro 20 Tá Aqui você Sobe no carro Aqui Temos a parte da porta Toda Toda a porta tem essa parte aqui ó Esses parafusos da amostra Pra trazer uma robustez pro carro Aqui tem a entrada da porta USB Atrás do banco do Do carona E do motorista Apoio de braço Com porta Copos Muito bacana cara Tomada 12V aqui Aqui também Entradas USB Do tipo C Aqui é pra você ajustar O ar condicionado aqui pra trás Espaço Não tem o que falar né Olha o tamanho desse carro cara Muito espaço Aqui ó Tem uma PQP Teto do carro muito bonito Vocês pagariam 600 mil No carro desse No New Defender Eu curti pra caramba Essa versão Black Edition Realmente diferente Ainda não tinha visto E ele é todo claro por dentro né Essa parte aqui é em couro Ficou bem harmônico Casou com o carro Essa parte aqui ó Do banco Eletro Aqui também tem Essa assinatura Defender No painel Como vocês podem ver Detalhe aqui ó Entrada USB Essa parte aqui de trás da multimídia Ela é vazada ó Realmente bem diferente o carro Gostei Gostei Curtir Essa parte dele ser Ele tem essa característica Até mais Robusto Mais rústico Faróis full LED Mostrar pra vocês aqui Chave presencial Com sistema Keyless Aqui é o freio de mão dele ó Parte aqui de Iluminação Tá Agora ficou alto pra caramba Pra subir no carro Já tava alto galera Eita Agora aqui ficou mais difícil De subir Mas vamos lá Entrada USB aqui também Entrada pra cartão Nano SI 12 volts Start stop Parte do câmbio Muito bacana cara No carro Realmente Bem diferente Posição de dirigir É muito boa Tá Parte do retrovisor Aqui o retrovisor central Ele tem uma câmera Zinha lá atrás Isso aqui é muito bacana Cara Só não sei se eu vou conseguir Mostrar isso agora pra vocês Só com a chave Dificilmente ele liga sem a chave Olha lá Ele acendeu Deixa eu ver se vai pegar Olha que legal Acendeu Demos sorte Olha isso Dá pra você ajustar a altura Da câmera E dá pra ajustar o brilho Muito legal Black edition Olha aqui o retrovisor Olha aqui o retrovisor Olha aqui o retrovisor Olha que legal Não acendeu agora não Ele tá difícil de acender Quando eu não tô filmando Ele acende Ele tem Regulagem do retrovisor Não tem rebatimento Aparentemente que eu não tô vendo Nada de rebatimento Três memórias Três memórias aqui pro banco Tá E aqui a regulagem do volante Descendo Subindo Vindo pra trás Bem top Vamos ver se ele vai ligar o rádio aqui Pra poder mostrar pra vocês Acho que não vai ligar não Aqui ó É pra você subir e descer o carro Tem os ajustes Tá E é isso aí Vamos sair aqui do carro Espero que vocês tenham gostado do vídeo O ar condicionado aqui na frente É do Ozone também Tá Já deixa o like Se inscreve no canal Rumo a 50 mil inscritos galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do New Defender Deixa eu ver se ele vai acender Mas ele acende aqui Uma luzinha coral Tá É o alerta de ponto cego É isso aí galera Tamo junto Ah deixa eu ligar a parte de iluminação Cara Deixa eu ligar a parte de iluminação Que eu ligando a parte de iluminação dele aqui Vocês conseguem ter uma ideia De como que é A parte do alerta Olha só A seta dele é no cantinho aqui ó E aqui acende vermelho Essas luzes aqui De freio E de lanterna né De posição Ele aqui ó A seta dele onde que é ó Bem aqui no cantinho Câmera embaixo do retrovisor Você sabe esse carro tem câmera 360 E é isso aí galera Já deixa o like Se inscreve no canal Rumo a 50 mil inscritos Valeu Não se esquece de seguir O nosso Instagram E o Instagram Na pessoa do Carbo on Tech Tamo junto Bora Não se esquece de seguir